Tudo dos Negócios, com Fabián Fagazanuca e Marcos Macacama. Salve, salve, rapaziada! Programa de estreia, vou tirar a máscara pra conversar com você. O mundo dos negócios está no palácio encantado da compra e venda, do artesanato, do valor do ser humano. Fabián Fagazanuca, onde nós estamos? Nós estamos no terceiro maior mercado do mundo, Maraca, aqui no mercado central de Belo Horizonte, ao lado do Luiz Carlos Braga, que gente da melhor qualidade. E olha, presta atenção, nesse programa de estreia, nós vamos explicar pra vocês o que é o mundo dos negócios. Fabián, explica um pouquinho pro povo o que é esse programa que estreia hoje na tela da Band. Maraca, eu estou aqui no cerne dos negócios, aqui tudo é negócio, respira negócio, é gente comprando, é gente vendendo. Esse é o nosso dilema, entender e fazer entender o mundo dos negócios. E olha, o objetivo é valorizar pessoas. O objetivo nosso é dar publicidade de verdade a quem precisa. Você viu aí agora há pouco a banda Faixa Nobre B, daqui a pouco tem o Glauber da Maquita, daqui a pouco tem o quê? Tem Mercado Central, Fabiano. Muito negócio, ah, todo sábado, 10h45 aqui na Band. E na geral, ele, Luiz Carlos Braga, superintendente do Mercado Central. Isso aqui é um tsunami de negócios. Com certeza, viu Maraca, prazer em recebê-los aqui, novo programa da Band. Sejam bem-vindos, grande amigo Fabiano, terceiro e melhor mercado do mundo. Aqui é a cara da cidade BH, aqui o empreendedorismo está aqui, uma história de vida, pungente, passa por esse espaço, amigo. Ô, Luiz, desde os primórdios dos anos 40, esses corredores que nós estamos mostrando, eles têm vida, eles têm história. Conta pro Fabiano Caseca, que conhece muito bem isso aqui, como é que funciona, e pro povo de casa. É isso aí. As pessoas que não sabem, o Mercado Central do Belo Horizonte é o único mercado da América do Sul que é privado, Fabiano. Aqui nesse espaço, era o mercado municipal da cidade do Belo Horizonte. Começa lá na rodoviária em 1900. Então, se a gente considerar o primeiro mercado público da cidade, nós estamos hoje com 121 anos. Então, aqui nesse espaço, ele começa em 1929. De 1929 a 1964, ele era um mercado municipal. Em 1964, a prefeitura coloca em leilão, asta pública naquela época. Hoje a gente chama de privatização. Então, os comerciantes do mercado compram, reformam e mudam o nome para o Mercado Central. E hoje, está aí. Ô, Fabiano, você sabe quantos comerciantes, quantas pessoas giram por aqui? Eu não sei não, Maracanã, mas deve ser mais de 500. O Luiz está aí para falar para a gente. Agora, só para entender melhor, é tudo privado. O prédio, as lojas, não tem nada público aqui. Tudo privado. Aqui nós somos apenas parceiro do município e parceiro do estado. Isso aqui hoje são 549 associados, 549 donos. Então, cada uma dessas lojas que vocês estão vendo, tem um proprietário, tem um cotista que é o associado do Mercado Central. Qual o primeiro ano do mercado? Do Mercado Central, em Belo Horizonte, 1964. 64. 64. Se a gente considerar ele público, nós estamos falando em 1929. Então, de 29 a 64, era um mercado público municipal. De 64 para cá, ele é uma instituição privada. Ô, Fabiano, alô, cozinha, faixa nobre B. Uma da década de 60, um negócio que combina aí. Vamos lá. Aqui é assim, aqui o negócio é, quem sabe, faz ao vivo. Bora aí, toca uma homenagem para o Mercado Central, Fabiano. Aqui aonde, Maraca? Você não falou? Aqui? Mundo dos negócios, não. Na Band. Na Band. Rapaz, que coisa gostosa, né? Aí, ó. Aí, ó. Tá fazendo uma surpresa para você no final do programa. Ó, parabéns pela iniciativa, Fabiano, Maraca. Parabéns, Band, pela iniciativa. Valorizar o empreendedorismo é coisa bonita. Saber que, de 2020 para cá, 34% dos negócios do empreendedorismo caíram em função da pandemia. Quando você traz esse programa, você está resgatando esse pequeno empreendedor e o empreendedor de Belo Horizonte. E a gente está aqui sem a máscara em função de um distanciamento que estamos mantendo, assepciados. Fabiano, vacinado já, né? Já tomei a segunda dose. Tive a primeira vacina em maio. É, e aí nós estamos nos adaptando a tudo isso, né? Verdade. Aqui dentro existe regras, né? Assepsia. Nós vamos falar de inovação. Nós vamos falar de rede social que o mercado está colocando à disposição das pessoas. Nós vamos falar de pungência. É diferente. Fabiano, esse programa é gostoso demais, né? É gostoso. É estreia. O mercado é gostoso. É um negócio maravilhoso. Imagine aqui, eu como empreendedor, como uma pessoa do meio. Aqui você tem a marca Mercado Central, entendeu? Aqui você tem comerciantes experientes, mercadoria de todos os tipos e de todas as qualidades para você comprar. Mas sabe o que tem de diferente aqui? Ô, Maracanã, eu morei aqui do lado do Mercado Central, quando eu cheguei em Belo Horizonte. Você é vizinho do mercado. Do Mercado Central aqui, morei na Goitacasa 526. Olha, o atendimento aqui não é aquela coisa formal, é aquela coisa pessoal. É um atendimento diferenciado. Eu sou apaixonado com o Mercado Central. Música, maestro, de paixão, porque nós vamos para o intervalo. Eu quero saber da logomarca, da maçã, tudo que tem maçã dá sucesso. Eu quero saber de tudo isso. Nós vamos para o intervalo, maestro. Alô, paixão nobre B. Eu volto já com juventude no Mercado Central. Envolvimento da galera. Publicidade. Ô, coisa boa. A gente volta já, né, Fabiano? Agora mesmo. Não saia daí. Com a Multimarcas Consórcios, você conquista sua casa de forma planejada, utilizando o seu FGTS, com parcelas a partir de R$ 230,00. Adquira carro, moto ou caminhão, novos ou seminovos, pagando parcelas a partir de R$ 225,00. Presta já um contato pelo QR Code ou acesse multimarcasconsórcios.com.br. Se preferir, entre em contato pelo telefone 31 3036 1666. Multimarcas Consórcios. Você mais perto da sua conquista. E nós estamos de volta. Que coisa gostosa. Eu sei que você estava em casa ansioso para esse retorno. Ô, Fabiano, o povo está maravilhado com o Mundo dos Negócios. É novidade. É diferença, né? Nós estamos batendo papo aqui desse mercado que você conhece bem, né? E nós. Morei aqui do lado, muitos anos, 50 anos de mercado central. Aqui no terceiro maior mercado central do mundo. Recebendo aqui o Luiz Carlos. Vem cá, Luiz. Chega mais aqui, Luiz. Maravilha aqui. Maraca, Mundo dos Negócios, no mercado central. Aqui é escola, rapaz. É estrear. Aqui nós não vamos ensinar, nós vamos aprender. Aqui nós estamos estreando com o pé direito, pé esquerdo e tudo mais. Ô, o Luiz trouxe presente para você. Ô, que bom. Todo dia que vem aqui eu ganho presente. Vou voltar todo dia. Quando nós estamos falando de empreendedorismo, tem aqui, ó. Olimpo Marteleto, perfil empreendedor. Que maravilha. Tenho a honra de receber agora um livro sobre a vida dele. E tem outro livro aí. Tem mais, tem mais. Mais presente. Mercado central, 90 anos de história. A história do mercado central, olha aqui, é presente. Meu amigo Maraca aí, ó. Coisa boa. Quantos presentes. Mais presente. Olha só. A camisa do mercado central. Essa camisa do mercado central, vamos mostrar aqui. A marca da maçã está aqui, ó. A marca da maçã. E o que você falou, Fabiano? Gostoso é o quê? Olha aí, ó. Isso aqui é antes do... Gostoso é viver. Olha aqui no mercado central. É agora essa marca aqui, ó. Aqui você encontra comida boa, diferente, gente, calor humano, povo do mundo inteiro, você encontra aqui no mercado central, o terceiro maior mercado do mundo. Ô, Fabiano, você que gosta de história, você é um historiador, você já tomou as duas doses da vacina, você tem mais idade que eu. Pede pra ele contar uma história aqui do mercado, uma história curiosa, o povo gosta. Luiz, 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 uma história curiosa do mercado. É, o mercado, ele tem uma série de curiosidades, mas eu vou te contar uma, que foi nos anos 60, quando o mercado ainda estava sendo reformado, e aí estava se colocando o telhado. E pra colocar o telhado, Fabiano, o mercado não parou. E aí caía solda, um pouquinho de solda na camisa dos clientes. E aí rasgava. E o presidente, Olímpio Barteleto, começou a pagar as camisas. A cidade de Belo Horizonte descobriu e começou a vir com camisa rasgada no mercado pra poder ser reembolsada pelo... Quer dizer que ele pagou camisa pra todo mundo. Ele pagou camisa pra todo mundo. Isso é uma das histórias. Uma das histórias. Aqui tem algo sagrado, que é uma capela, onde as pessoas podem fazer suas compras e também buscar uma energia positiva. Aqui é vida, né? O mercado é vida. Você sabe que a capela Maracá, ela tem uma história também muito bonita. Porque um comerciante português deu uma imagem pequena de Nossa Senhora de Fátima pros comerciantes. Eles colocaram no cantinho e começaram a fazer uma série de orações. Você sabe que ali hoje é a nossa capela, tradicional capela, com mais de 70 anos. E aos domingos, às 7 horas da manhã, eu te convido pra vir aqui a celebração. O Fabiano já teve, que é a vizinha nossa aqui, né? Várias vezes. Vem fazer as suas orações. E a nossa protetora, Nossa Senhora de Fátima. Quero te fazer uma pergunta. Como que o mercado lidou com esse momento tão difícil da pandemia pra sobreviver? O que foi feito aqui? É, boa pergunta. Eu vou fazer o Fabiano. Já são quase dois anos aí, né, de pandemia. E o mercado já tem uma característica, ele tinha uma característica muito na venda presencial. Até porque aqui é uma venda diferente dos grandes supermercados com todo respeito. Porque aqui você fala de futebol, você fala de política. Tudo. Você chama o proprietário pelo apelido. Tem uma diversificação de tudo. O que é que eles tiveram que fazer? Essa nova geração hoje, ela tem uma venda virtual. A gente tem uma plataforma que chama Pede pelo Zap. Não tem como fugir disso aqui hoje, né? Não tem. Zap, rede social, Instagram. Você sabe que o mercado, ele modernizou com a cidade, viu, Maraca? Porque você não pode ter parado no tempo. Então, hoje o mercado tem uma rede social muito forte, Instagram. Os nossos comerciantes têm essa venda presencial, mas hoje essa venda virtual representa muito. Inclusive, quando você está falando aí, na tela está saindo todas essas informações aí. Nós estamos divulgando você. Nosso site, mercadocentral.com.br, você entra e lá tem a plataforma. Você clica, você vai entrar nas lojas que estão hoje cadastradas. E você faz um pedido, o motoboy vai entregar na sua casa. Luiz, mercado daqui para frente, com pandemia ou sem pandemia, extinguindo tudo isso. Qual que é o seu recado? Eu acho que o recado é, o mercado não é só um ponto de varejo mais, Fabiano. Ele é um grande atrativo turístico da cidade. E vou dar aqui, na Band, uma fala em primeira mão. O mercado central hoje, ele está inserido no circuito liberdade. Então, hoje, quando você vem conhecer Minas Gerais, você vai passar pelo circuito liberdade e vai chegar até o mercado central. O Estado de Minas, a Secretaria de Turismo, colocou o mercado central como um grande atrativo do circuito da Praça da Liberdade. Que coisa, botamos dando um furo de reportagem. Duas coisas importantes, é isso que eu ia falar. Furo de reportagem. Furo de reportagem, primeira mão aqui na Band, no programa Mundo dos Negócios. Presidente, a gente quer fazer uma homenagem ao senhor, homenageando todos os comerciantes aqui desse mercado, né, Fabiano? Nós vamos fazer o que para fazer uma homenagem a ele? Uma homenagem de um artista espetacular. Senhoras e senhores, Cláuber da Maquita, o artista de rua da Maquita, vai entregar agora a foto do presidente feita no azulejo. Reciclar para o senhor, olha que coisa bonita. O senhor está bonito aqui, rapaz. É, rapaz, ele caprichou, né? Está bem caprichado. Olha, o mercado central é a casa de todos os mineiros, tá? É um prazer enorme, nós estamos aí no teu programa e de portas abertas. Aguardamos todos aqui no mercado, para um cafezinho, para um abacaxi e para todas as delícias de Minas que se encontram no mercado central. Sente o cheiro desse mercado, ele é espetacular, ele é maravilhoso. E para ficar aquele gostinho de quero mais nessa estreia, ô Fabiano, convida o povo. No próximo sábado tem o quê? Fala para o povo o que esse programa proporciona. Nós vamos rodar essa Minas Gerais inteira em mais do que isso. Quer que nós vamos até você? A gente vai até você. Olha aí o nosso Instagram, olha o nosso contato. Chama o Maraca, chama o Fabiano. O mundo é nosso, Fabiano. Não, o mundo é dos negócios, Maracanã. Sábado, 10h45, aqui na Band. Ó, muito obrigado. Obrigado, mercado central. Continue proliferando. Somos pequenos, Fabiano. Somos pequenos, porque estreamos com chave de ouro. Não podia ser fora do mercado a estreia, né, gente? Um abraço do Fabiano e do Maracanã e do mercado central. Fui, tchau! Música 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 Música